Olha só, a gente fala de dengue agora porque há um ano a TV Terobai esteve no entorno da pista do aeroporto aqui de Londrina, na Zona Leste. E ouviu moradores reclamando da sujeira que ficou de casas demolidas e do risco da dengue. Nossa equipe voltou lá ontem e a preocupação é a mesma. Os casos da doença aumentaram e a solução parece estar bem longe. Em meio a casas bonitas, um bairro organizado, terrenos vagos e cheios de problemas. Essa é parte da vizinhança que os moradores do Jardim Albatroz precisam tolerar. São casas que começaram a ser desapropriadas e demolidas em 2014, para a obra de expansão da pista do aeroporto. Mas desde então ficaram abandonadas. Tem aranha, tem cobra, já apareceu, aranhas grandes, não são pequenas, rato então e os lagartão que não deixa a gente nem mexer aqui. A dona Rosemary sabe dos riscos. Ela foi uma das 36 pessoas do bairro que pegaram dengue ano passado. Não foi feita limpeza, não foi feita nenhuma providência pelo órgão competente e a situação perdura. Outra preocupação é com as casas que ficaram em pé. Algumas ruas parecem cidades fantasma, com montanhas de escombros de um lado e ruínas de outro. E ali dentro também podem se esconder perigos. De acordo com os moradores, algumas casas têm se tornado abrigo para moradores de rua e até esconderijo para bandidos. Nessa que a gente está, por exemplo, logo que a gente chegou, encontramos coisas suspeitas. Como essa maçã, por exemplo, esse aparelho que é receptor de TV a cabo com controle, alguns cabos e aquele aparelho de barbear. O que mostra que alguém passou por aqui recentemente. Em outra casa, a guarda municipal chegou a encontrar uma moto que tinha sido furtada. Sair à noite? Nem pensar. O pessoal aqui criou até um WhatsApp do bairro. Para um avisar o outro, olha, tem gente estranha, porque ficou uma coisa, uma falta de segurança total aqui no bairro. O presidente da CODEL afirma que foi ao bairro para ver a situação e comenta que das 16 casas para desapropriação, 10 tiveram o processo concluído e 6 estão na justiça. Para tentar dar um jeito no problema, vai se reunir com a CMTU, mas já adianta. Alguns imóveis não podem ser derrubados, porque podem comprometer a estrutura de outros que estão ocupados. A primeira coisa é a limpeza. Nós já temos uma área ali ao lado, debaixo do aeroporto, onde vai fazer parte da ampliação do aeroporto e que tem um desnível muito grande e que ali nós vamos precisar fazer um aterro. Como esse material é um material que não é contaminado, o resto de construção poderia ser colocado ali. Isso já vai ajudar bastante. Mas acho que não só isso, talvez pedir também uma questão de monitorar aquela área e tal, porque tem algumas casas que ainda não vão sair logo.